DJ Curirim de Cuiabá, o verdadeiro mão de ouro Cara, deixa eu te falar, tô com saudade de você O que será que tá faltando pra gente agitar o nosso TBT? Faz um revés no Curirim, volta a sentar pra ele de novo Senta gostoso e com carinho, só não se apaixona que é perigoso Faz um revés no Curirim, volta a sentar pra ele de novo Senta gostoso e com carinho, só não se apaixona que é perigoso Faz um revés no Curirim, volta a sentar pra ele de novo Senta gostoso e com carinho, só não se apaixona que é perigoso Já faz tempo que tu não brota e a tropa lembrou de você Não tem dia e nem hora pra agitar o TBT Sumiu por um belo tempo e agora retornou pro jogo Nós vai te fazer a proposta aí que o circo pega fogo Faz um revés no Curirim, volta a sentar pra ele de novo Senta gostoso e com carinho, só não se apaixona que é perigoso Faz um revés no Curirim, volta a sentar pra ele de novo Senta gostoso e com carinho, só não se apaixona que é perigoso Faz um revés no Curirim, volta a sentar pra ele de novo Senta gostoso e com carinho, só não se apaixona que é perigoso O Curirim é brabo DJ Curirim de Cuiabá, o verdadeiro mão de ouro Cara, deixa eu te falar, tô com saudade de você O que será que tá faltando pra gente agitar o nosso TBT? Faz um revés no Curirim, volta a sentar pra ele de novo Senta gostoso e com carinho, só não se apaixona que é perigoso Faz um revés no Curirim, volta a sentar pra ele de novo Senta gostoso e com carinho, só não se apaixona que é perigoso Faz um revés no Curirim, volta a sentar pra ele de novo Senta gostoso e com carinho, só não se apaixona que é perigoso Já faz tempo que tu não brota e a tropa lembrou de você Não tem dia e nem hora pra agitar o TBT Sumiu por um belo tempo e agora retornou pro jogo Nóis vai te fazer a proposta, é aí que o circo pega fogo Faz um revés no Curirim, volta a sentar pra ele de novo Senta gostoso e com carinho, só não se apaixona que é perigoso Faz um revésse no curirim, bota senta pra ele de novo Senta gostoso e com carinho, só não se apaixona que é perigoso Faz um revésse no curirim, bota senta pra ele de novo Senta gostoso e com carinho, só não se apaixona que é perigoso O curirim é brabo DJ Curiri de Cuiabá, o verdadeiro mão de ouro O que é perigoso?